Tá aí uma coisa que eu sempre soube, roupa rasgada atrai um espírito maligno chamado mulambo. Você sabia disso? Isso traz tremenda maldição para a tua vida. Olha a coragem que o bispo Leonardo teve de falar abertamente isso e gravou um vídeo. Roupa rasgada, se tu soubesse, se tu soubesse, você não deixava na tua casa. Você não deixava. Isso atrai um espírito de trevas. Eu acho que se você quiser que eu fale, eu falo o nome. Isso atrai um espírito de trevas que não deixa a casa prosperar. Não deixa a casa da pessoa prosperar. Compartilha esse vídeo. Você tá entendendo? Eu não vou falar tudo aqui não, porque senão eu vou falar assim um dia. Hoje eu vou falar. Aí não vou pegar ninguém assim, ah, eu não queria que o bispo falasse que é com medo. Vou tirar um dia pra falar tudo, tá? Vou falar tudo. Tem muita gente pedindo pra eu falar, tá? Quando a pessoa tem roupa, roupa rasgada, ela trai pra dentro de casa um ser maligno chamado mulambo. Isso impede da pessoa prosperar. Isso impede da casa da pessoa prosperar. Isso impede daquela casa prosperar. Algo que eu sempre soube e sempre evitei na minha casa, na minha vida. Mas tem muitas pessoas cristãs e não cristãs que a casa, o guarda-roupa é cheio de coisas rasgadas. E ela ainda assim usa, usa em casa e acha que isso é humildade. Usa na rua pensando que é humildade. Ei, tudo isso está trazendo mal para a sua vida mesmo. Se você não sabia disso, comenta aqui. A partir de hoje, faz diferente. Pega tudo que está rasgado da tua casa, joga fora. Deus abrirá portas e te enviará coisas novas. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder para se libertarem dessa maldição. Amém. Obrigado.